E aí amigos, a gente está chegando aí com um novo vídeo no canal para falar sobre a Super Lua que vai acontecer no dia 3 de dezembro de 2017, que vai ser a única Super Lua desse ano. Mas antes, se tu gosta de ciência, de clima, vai lá, já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo no final, dá o certinho lá para nós que é muito importante. Pessoal, essa Super Lua, por que se chama Super Lua? Porque ela vai estar muito próxima à Terra, ela vai estar a 357.987 quilômetros da Terra. Luas cheias que já são consideradas Super Luas se aproximam 362.000 quilômetros da Terra, essa ainda vai estar mais próxima, então quer dizer, vai ser um evento muito bonito, dá para acompanhar aí com binóculos, não precisa ser muito potente, que tu vai conseguir acompanhar, enxergar a Lua de muito perto e com muita luminosidade. A Lua, ela leva em torno de 27 dias para completar uma volta ao redor da Terra, durante as fases dela, nova, minguante, crescente, cheia. Então, a cada 14 dias, ela se aproxima com o ponto mais próximo da Terra, que é chamado de Pirigeu, e também o ponto mais distante, que é chamado de Apogeu, em 14 dias, para fechar os 27. Então, pessoal, nessa situação, ela vai estar muito próxima e vai apresentar aí uma luminosidade em torno de 30% maior e um tamanho em torno de, pode chegar até 14% maior do que o normal. Eu estou pensando aí na gente fazer a primeira live do canal transmitindo essa Super Lua ao vivo. Vou tentar aí conseguir os equipamentos para a gente fazer essa transmissão e conto aí com vocês que gostam do canal, que estão curtindo nossos vídeos, para estarem junto com a gente aí. Vai ser um domingo, é um evento aí que não dá para perder. Todo mundo aí, é dezembro, normalmente temos aí céu limpo, né? Tudo depende do céu, para a gente poder acompanhar legal, né? Se tiver nuvem, já complica. Mas vamos torcer aí que dê tempo bom e todo mundo possa acompanhar. Eu vou entrar com novos vídeos sobre isso até o dia 13. Valeu e até a próxima! Tchau!